E eu faço-me mesmo essa confusão, porquê? Que é o nível do ensino. E eu não sei, já questionei várias vezes, se tem a ver com recursos, porquê que as aulas são dadas exatamente da mesma forma? E eu tenho, pronto, tenho filhos em várias faixas de tarde, portanto, desde a universidade à pré-infantil, e continua a ser a mesma coisa. E há alguns deles em colégios, que eu considero bons colégios, e a forma de ensino é exatamente igual, portanto, nem posso dizer, ah, não, porque anda num colégio, versus andar numa escola pública, não é exatamente igual, também já tive, tenho todas as experiências, e é sempre igual a forma de ensinar. E eu, sinceramente, não consigo perceber, e faço-me muita confusão, e depois percebo que os miúdos não têm um interesse, não querem, aquelas aulas pelas são uma seca mesmo, e eu não consigo perceber porquê que isso acontece, e porquê que não existe, e eu só acredito seja a falta de recursos, porque existem hoje em dia uma série de plataformas e tecnologias, até com a realidade aumentada, com a realidade virtual, que podiam ser utilizadas até para propiciar experiências aos miúdos de estarem nos sítios, não é? Imagina uma aula de geografia em que eles praticamente se sentissem a perceber, como se tivessem quase um local, não seria muito mais interessante do que estarem ali 50 minutos a olhar alguma pessoa a falar. Sinceramente, há alguma tipologia de aulas que têm que ser dadas mais da forma mais tradicional, mas há outras em que podia ser tão mais interessante e continua a não ser. Portanto, é uma área onde eu sou efetivamente muito crítica, nunca tive ativamente presente em nenhuma escola, nem em nenhum sítio onde tentasse mudar isso, sinceramente também nunca o fiz, isso que eu podia ter feito, mas faz-me imensa confusão porque é que se continua efetivamente a ensinar exatamente da mesma maneira que se ensinava e eu estou aí para a minha altura da universidade, mas posso ir muito mais para trás, não é? E não sei, mas acho que é, pronto, claro que há desinteresse do ponto de vista da parte das crianças. Obrigado. 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 Obrigado.